Chuva na varanda em um dia cinza É tão bom estar aqui só com você Eu tô de pijama e seco a minha camisa Já é meio de nada pra fazer Mas o nada já é tudo com você Baby, o nada já é tudo com você Agora eu quero viver Com seu jeito leve, deixa ser Eu tô bem melhor agora, pode crer Você me faz sentir tão bem E se quiser me entrego por inteiro Vem cá, que ainda te espero Vem cá, dizer que me quero quanto eu quero você Vem cá, vem cá Pra me fazer feliz Vem cá, dizer que me quero quanto eu quero você Vem cá, vem cá Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz Olha só Tudo vai dar certo Abre os olhos, escute o coração Mas se for dar errado Eu quero estar lá com você E a gente se entende só de olhar Não precisa nem você falar Sintonia por telepatia Sintonia por telepatia Tava aqui pensando se algum dia A gente vai casar coisa e tal Ter filho, cachorro e tal Mas na real Mas na real deixa rolar Vem cá Vem cá, dizer que me quero quanto eu quero você Vem cá, vem cá Pra me fazer feliz Vem cá, dizer que me quero quanto eu quero você Vem cá, dizer que me quero quanto eu quero quanto eu quero quanto eu quero quanto eu quero Vem cá, dizer que me quero quanto eu quero quanto eu quero quanto eu quero Valeu, valeu! Esse próximo som encaixa muito com o que a gente tá vivendo Mostrar que o tempo é rei Não depende de nós, mas sim do tempo O tempo é rei Não depende de nós, mas sim do tempo